Este é o programa A Diocese na TV. Nós trazemos para vocês todas as notícias relacionadas à Diocese de Campina Grande. A Pastoral da Criança celebrou no último dia 24 de setembro seus 35 anos de fundação no estado da Paraíba e para festejar, uma missa foi presidida pelo arcebispo da Paraíba, Dom Manuel Delson. Foi no Seminário Arquidiocesano de João Pessoa. O evento contou com a participação dos líderes das paróquias das Dioceses de Campina Grande, Guarabira e também da Arquidiocese. A Semana Missionária da Juventude na Diocese de Campina Grande deixou muitos frutos para os jovens. Muitas realizações aconteceram. Dias 19 e 24 de setembro, a Diocese de Campina Grande promoveu a Semana Missionária da Juventude. Todas as paróquias vivenciaram experiências marcantes, como momentos de louvor e adoração, catequeses, missão nas casas, luais missionários, reprodução de filmes católicos, práticas esportivas, shows, evangelização nas praças, enfim. A juventude fez muita coisa boa. Além disso, os jovens foram motivados pelo setor diocesano da juventude a promoverem uma ação caritativa, mantendo consonância com o ano pastoral vivenciado pela Diocese. A Semana Nacional da Vida 2022 inicia-se hoje, dia 1º de outubro, com o encerramento, no dia 8, com o Dia do Nascituro. Uma semana que a Igreja Católica, em todo o país, realiza para reforçar a necessidade de defender a vida, desde a concepção até o seu fim natural. A paróquia de Nossa Senhora do Carmen Puxinanã promoverá o primeiro Fórum da Vida, vai ser de 5 a 7 de outubro, dentro da Semana Nacional da Vida. O tema será Serviço à Vida, Caminho de Fecundidade. A paróquia de Nossa Senhora, aparecida no bairro do Presidente Médici, em Campina Grande, anunciou a programação da sua padroeira, que será festejada no decorrer de 12 dias, começando a partir de hoje, dia 1º de outubro. Na programação religiosa, haverá o ofício da Imaculada Conceição, novenas e missas, além de atrações musicais, todas as noites. Uma das grandes devoções marianas é a de Nossa Senhora de Fátima, e na Diocese de Campina Grande, a paróquia que a tem por padroeira, está situada no bairro da Palmeira. Por lá, o clima é de muita preparação para os festejos, que vão acontecer de 9 a 16 de outubro. A abertura da festa acontece no próximo dia 9, domingo que vem. Será com o hasteamento das bandeiras, às 4h30 da tarde, e às 5h, será a Santa Missa presidida pelo paróquio Padre Haroldo. A Diocese de Campina Grande está promovendo uma campanha de arrecadação de roupas para bebês. O objetivo desta campanha é celebrar o dia do Nascituro, que vai ser no dia 8 de outubro. O Instituto São Vicente de Paulo, que fica situado às margens do Açudo e Velho, em Campina Grande, realizou entre os dias 24 e 27 de setembro um trido alusivo ao seu padroeiro. Novenas e missas aconteceram durante esses dias. As irmãs que fazem o Instituto pedem à sociedade campinense que colabore de forma solidária com um gesto concreto, levando itens que serão revertidos para o uso com os idosos, como leite em pó, açúcar, maisena e produtos de higiene pessoal. O Bispo Dom dos Sênios celebrou a festa de Nossa Senhora da Guia em Queimadas e a de Nossa Senhora das Messeis em Cuité. Em Queimadas, a programação teve início no dia 15 e concluiu-se no dia 24. Em Cuité, a festa começou no dia 14. A paróquia de Jesus e Libertador, no bairro das Malvinas, em Campina Grande, estava em festa. Um detalhe é que estão realizando campanhas para que a Igreja Matriz seja reformada. A festa foi de 22 a 25 de setembro. No domingo passado, dia 25, foi realizado um mutirão para a retirada do forro de PVC e das antigas telhas que serão doadas à outra capela da paróquia. O projeto de reforma da matriz foi idealizado com o objetivo de proporcionar conforto e maior espiritualidade. A Pasconde e Ocesana, a pastoral de comunicação, promoveu uma formação com a paróquia de Nossa Senhora do Rosário lá na cidade da Prata, no Cariri-Paraibano. Essa paróquia abrange também os municípios de Amparo e Ouro Velho. A formação foi sábado passado, dia 24, com a presença de dois membros da Pasconde e Ocesana que promoveram um momento formativo entre os agentes das três cidades. Domingo passado, dia 25, o Bispo de Ocesano de Campina Grande, dono do Sênio Fontes de Mato, celebrou missa em dois momentos do dia. Pela manhã foi na catedral e à noite presidiu a missa festiva em honra ao padroeiro São Miguel Arcanjo. É lá na cidade de Barra de São Miguel. A paróquia de São Severino Bispo, na cidade de Nova Floresta, divulgou a programação da festa de seu padroeiro. As festividades serão realizadas entre os dias 11 a 20 de outubro, com alvoradas, missas, procissões, shows, quermesse, jantar das famílias e um pedal, e outras coisas entre estas atividades. O tema deste ano é Com São Severino Bispo a Caminho da Fé e da Caridade. Em Boqueirão, a paróquia de Nossa Senhora do Desterro promoveu um retiro para os missionários do Dízimo, no último sábado, dia 24. Este evento, que perdurou durante o dia todo, teve como tema A Casa que Deus Quer. A equipe responsável pelo Santuário de Ocesano de São Padre Pio e Nossa Senhora Rainha dos Anjos, em Campina Grande, promoveu, entre os dias 23 e 25 de setembro, as festividades alusivas ao seu padroeiro, São Padre Pio. As festividades tiveram início com a Santa Missa e um concerto que foram realizados na paróquia de Nossa Senhora Aparecida. A Pastoral do Dízimo de Ocesana realizou uma reunião na manhã do último sábado, dia 17. Foi na Cúria de Ocesana. Os membros colocaram sugestões para a formulação de uma agenda de atividades desta equipe de Ocesana, com vistas para 2023 na Diocese, dentro da programação em preparação ao jubileu dos 75 anos. Aconteceu a 57ª Assembleia de Pastoral do Regional da CNBB Nordeste 2. A abertura foi na terça-feira, dia 27, no Convento de Poirana, em Lagoa Seca. O Bispo de Garanhuns e presidente da CNBB Nordeste 2, Dom Paulo Jackson, acolheu cerca de 150 participantes, entre eles, bispos, padres, religiosas, leigos e leigas. Quero dizer para vocês que o inário litúrgico para esse tempo que vamos viver já está na página, no site da Diocese de Campina Grande, diocesecg.org.br. Lembro também para vocês que a Festa da Padroeira Nossa Senhora do Rosário, no bairro da Prata, em Campina Grande, está acontecendo. Vai até o dia 7 de outubro. E aqui vamos encerrando o programa A Diocese na TV. Deus abençoe todos vocês. A Diocese na TV